Então estamos aqui, vamos partir do princípio. Só essa mola aqui, esse amortecedor que eu não vou fazer, né? Porque esse aqui é um vídeo separado que já existe no canal, tá? Mas tá vendo aqui, né? Nada. Então, bora começar. Qual que é a primeira peça? Então a primeira coisa que eu vou montar vai ser isso aqui, aqui ó. A gente põe isso aqui, aqui, né? Pega o teu amortecedor aqui e coloca por baixo aqui, ó. Aí você está vendo onde está colocado aqui, ó. Tá só colocado por enquanto. O teu do amortecedor. Primeira peça. Aí a gente vem aqui, ó. Ah, não esquece, tem que ter essa porca aqui antes não, viu? Coloquei aqui. E aí a gente vem aqui agora, ó. E enrosca isso aqui, ó. Aí está aqui, ó. Tá vendo aqui o teu do amortecedor e, ó. Olha só como é que a gente vai rodando aqui, ó. Aí ele passa lá certinho, ó. Olha lá, ó. 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 Tá vendo aí, ó. Ó. Aí eu prendi aqui o... Esse trinco aqui que eu vou trocar, né? Para não ficar estrovando. Prendi com o araminho aqui, porque ele fica bem na frente aqui, ó. E aí, ó. Só rodar, ó. Que maravilha. Aí, rodei tudo agora, né? Agora vamos encaixar aqui, ó. Tá vendo? Só levantar aqui e encaixar aqui, ó. Aí, você está vendo aqui, ó. Está quase acertando lá. Eu venho com a chave de venda aqui, ó. E acerto aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Tá vendo? Aí, ó. Agora o parafuso passa aqui, ó. Tá vendo? Só ajeitar com a chave de venda aqui, ó. Aí tem uma rovelinha aqui antes, né? Ó. E até sair do lado de cá. E agora eu vou apertar aqui, ó. Uma chave 22 venda de cá e outra chave 22 venda de cá, ó. Né? Aí. Está apertado. Concluído. Vamos pôr agora aqui, ó. Está vendo aqui que vem um parafuso. É para centralizar aqui. Eu enfiei esse caninho aqui, ó. Um pouquinho rebatido aqui, ó. Aquilo aqui. Eu coloquei ele aqui dentro e puxei para cá aqui, ó. Aí, ó. Aí eu puxando para cá, ó. Eu consigo centralizar, ó. Né? Agora ele passa para cá. E agora eu vim colocar esse caninho aqui, ó. E olha só. O caninho está um pouquinho maior. Está vendo aqui? Ó. Coloca aqui. Entendeu? Está um pouquinho maior. Então eu tenho que cortar um pouquinho dele, viu? Aí agora eu voltei, né? Cortei o cano lá um pouquinho. Ah. Agora eu estou entrando aqui perfeitamente. Está vendo lá? Aí, ó. Talvez o parafuso pode não querer entrar aqui direito. Então eu pego um parafuso velho. Esse parafuso que não presta mais, viu? Coloco ele aqui e bato, viu? Aí depois, porque se você bater o parafuso novo aqui, ele vai estragar essa rosca aqui, ó. E aí não presta mais não, viu? Não estraga a rosca do trem não, viu? Eu bato um parafuso antigo primeiro. Um parafuso que não presta mais. Centralizo bem o lugar aqui. Aí depois sim, eu coloco o parafuso novo, viu? Não bato o parafuso novo aqui não, viu? Se bater a ponta dele aí já era, viu? É isso aí. Aí eu vou dar uma batidinha aqui, ó. Eu coloquei a porca na ponta para mim bater aqui, ó. Não bate aqui na rosca não, que você estraga a rosca, viu? Ó. Aí eu bato aqui, né? Aí saiu do lado de cá. Vamos pôr uma arruela daqui e uma arruela daqui. Aí eu seguro de um lado, né? E torço do outro. Tudo chave 22. E tá pronto a duas chaves 22, né? Apertei daqui, segurei do outro lado, ó. Tá todas as duas apertadas. Tiro daqui. Tiro daqui. Tiro essa coisinha aqui que tava atrapalhando. Tá pendurado não, viu? Não sei o que vocês falam. Mas é isso aí, ó. Tá colocado nas duas bacias. Bacia não, bandeja. Do Del Rey. E aí, vocês sabiam colocar? Um dia uma pessoa olhou na suspensão do meu carro, né? Isso faz muitos anos. Quando ela olhou essas duas balanças aqui, ela falou assim. Nossa, mas que geringonça é essa? Acho que foi a última vez que eu fui no mecânico pra arrumar. Tem que torcer isso aqui também, viu gente? Não esquece de apertar aqui, não. Só que esse parafuso aqui, eu acho difícil de apertar, mas... Com jeito, você aperta. Tem uma chave que você encorta ela aqui. Olha. Mas eu acho que isso aqui devia ser melhor elaborado. Mas tá bom. Tá isso aí, meu povo. Vocês aprenderam, meu povo. Aí, vocês não sabiam colocar a balança do Del Rey. Agora vocês aprenderam pouco. Tá vendo? Isso aqui, vocês conhecem? Hum, esse aqui é o pivô do lado de baixo. E esse aqui é o pivô do lado de cima. Olha eles aqui, gente. Vocês sabem por isso aqui? Não sabem, mas vocês é mole, hein? Ah, meu Deus. Como é que vocês têm cá? Aqui, gente. Tá vendo aí? Quatro buracos lá e quatro buracos aqui. Põe aqui e põe quatro parafusos. Simples demais. Tá vendo? Na porca, gente. Não é mulher do porco, não, viu? Aí, ó. Só apertar agora, ó. Os quatro lados aqui, ó. Não tem segredo nenhum. Apertei com esses carros, gente. Já torcei de torcer parafuso. Não sei por que que os mecânticos querem mexer. Oh, meu Deus, viu? Então tá aí, ó. Vamos torcer. Aí, foi difícil? Um, dois, três, quatro parafusos. Aí, ó. Isso aqui, gente, é pivô de baixo, viu? Mas eu sei que tem que falar lá na loja. Pivô inferior, viu? Pivô inferior. Tá vendo? Você não sabe fazer isso? Ah, não. Não pode ter carro, não. Meu Deus do céu. Como é que pode? Não sabe trocar um torzinho desse? Como é que vai ter carro? Ah, o de cima, gente. Vamos passar para o de cima agora. Aqui, o de cima, gente. Tá vendo ele aqui, ó? Tem lugar de encaixar, viu? Vai pôr o trem errado, não. Aí, ó. Ó lá. Tá vendo? Ó, já dá para soltar. Tá vendo? Mas, gente, tem gente por aí que me confunde com o mecânico. Tem base na coisa? Chama eu de mecânico. Coitado, aonde? Que dia? Eu, mecânico. Ai, ai, ai. Cada coisa. E aqui, será que pode pôr um parafuso aqui agora? Hum? Não, gente. Não pode pôr. Porque tem isso aqui, ó. Aqui, ó. Se eu puser aqui primeiro, ó. Se eu puser aqui primeiro, ele não encaixa. Ela encaixa lá, ó. Tá vendo? Você sabia disso? Sabia nada. Eu não tinha eu para explicar, mas como é que você ia saber? Primeiro, você tem que pôr do lado de cá, para depois você acertar aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos pôr lá. Então, isso aqui funciona assim, ó. Você está vendo aí? Duas porcas. Aqui, duas porcas. Uma arruela e uma bucha. O que a gente faz com isso? Lá vazia? Não, né, gente? Meu Deus. Eu aqui, ó. Põe isso aqui, ó. Tá vendo lá? Olha só. Aí, que coisa. E por que que eu não posso colocar aqui agora? Porque se eu puser isso aqui agora, a outra porca fica ruim de entrar aqui, ó. Tá vendo? Porque se você não tiver colocado aqui ainda, tem essa mobilidade aqui, ó. Tá vendo? A mobilidade lá. Mobilidade, gente, ó. Mobilidade, viu? Isso chama-se mobilidade. Fica mais fácil pôr. Aí, já coloquei a primeira aqui, tá vendo? Primeiro puxa. Agora, vamos ver com a arruela. E pôr aqui, ó. Ixi, minha mão ficou na frente. Nossa, eu vou pôr de cá pra facilitar pra vocês, viu? Aí, tá vendo lá? Assim que fica, viu? Aí, ó. Tá vendo como é que fica? Então, isso aqui não tá apertado ainda. Tem que ter mobilidade. Pra que mobilidade? Pra encostar aqui, ó. Como é que você vai encostar aqui? Tá vendo? Tem que ter mobilidade. Aí, viu? Isso aqui agora encaixa aqui, ó. Se você encaixar aqui primeiro, aí fica ruim de encaixar lá, ó. Tá vendo? Se você não sabia, agora você já sabe. Aí. Uma arruelinha de pressão não faz mal, não. Põe uma arruelinha de pressão aqui. E a porca. Ó, gente. Tá indo, ó. Tá vendo aí, ó. Tem que apertar aqui ainda, mas vou apertar. O pivô superior, o pivô inferior. Essa balança, essa balança. O tirante, né? Olha só. Isso aqui que regula a roda pra roda ficar adiantado ou atrasada, viu? Pra quem não sabe, é aqui, ó. Então, mais uma etapa concluída, viu? Você sabia disso? Não sabia? Ah, nem. Esse rolamento aqui, eu só lavei ele, né? Porque ele já era novo. Aí eu enfiro aqui dentro da graxa. Não precisa ficar com dó de enfiar o rolamento dentro da graxa. Aqui. Aí, tá vendo? Aí, gosto. Passa, a graxa não tá incêndio, sem medo. Ó. Pra quem nunca viu... Ah, mas eu já tenho um vídeo de rolamento de roda, por isso que eu não tô explicando direito, viu? Só pra vocês verem o que eu tô fazendo dessa vez aqui. Esse retentor, coloca ele aqui, ó. Vem com ele aqui e bate ele aqui, suavemente, pra não quebrar a peça, viu? Suavemente. Assim. Pronto. Aí você vai pegar um paninho feio. Você não vai pegar sua camisa limpa e passar aqui, né? E é desse jeito que funciona aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tchau. Agora o próximo passo é colocar esse eixo aqui completo lá. O detalhe aqui, ó, que lá no câmbio vai ter um lugar certinho de encaixar e o que vai lá é esse pininho aqui, ó. Esse pininho aqui vai aqui dentro, ele atravessa tudo e segura lá no câmbio assim, ó. Deixei que acontece. Então eu coloquei lá agora. E eu tô aqui embaixo do carro e observa lá, ó. Você tá vendo? Tem que colocar no ruminho certinho. Olha lá. Porque aquele parafusinho tem que, aquela travinha tem que entrar aqui, ó. Tá vendo? Porque nós estamos aqui, ó. Então, o que que segura o eixo lá, a cabeça que arrancar e não sai, é uma travinha que fica aqui, ó. Só isso. Aí agora tem isso aqui, né? Essa partezinha aqui vai aqui, aqui, aqui e essa outra aqui. Então, vamos encher. E aqui, aqui no meio. Então é três coisas que tem que enfiar no lugar ao mesmo tempo. Então, enfiei isso aqui, aqui, assim. Esse aqui no de baixo lá e esse outro aqui. Aí eu coloquei essa porca aqui só pra enfirmar um pouco, né? Agora eu venho e coloco a porca de baixo aqui. Do lado de cá. Aí agora é só apertar esses dois parafusos aqui. E agora o próximo passo é colocar isso aqui, aqui. Então, a gente tem que pegar isso aqui e pôr aqui, assim, ó. E depois que isso aqui tá aqui, você tem que pôr o parafuso lá, ó. Viu? Aí, ó. Começou por aqui, ó. Tá vendo o parafuso aqui, ó? Então, o primeiro parafuso foi esse. Agora é só colocar os outros. Lembrando que, né, tem que ter a roela de pressão aqui e esse parafuso aqui, ó. Tá? Em todos. Não vai esquecer não, viu? E tá todos os três só encostado, né? Não tá apertado ainda, que aperte depois. E agora vamos colocar isso aqui, aqui, ó. Esse aqui é o cubo mais o disco. Só colocar aqui, ó. Tá vendo? Olha ele aqui. E o interessante que eu achei é que essa porca aqui, ela dispensa a trava, ó. Você está vendo aí, ó. Ela tem um amassadinho nela, aqui na ponta. Deixa eu dar para pegar. Dispensa a trava. É isso mesmo. Então, vamos pôr a porca aqui. Tem uma amassadinha nela bem aqui, ó. É como se fosse uma trava. Aí agora eu escoro aqui, né? Tá escorado aqui com a chave e vem com essa outra aqui. Aí, eu apertei nesse aqui. Não tem que apertar nem até ficar folgado e nem até sair água, viu? Esquece não, viu? Vou apertar, eu tento derreter. Agora eu vou apertar isso aqui, que agora colocado aqui fica mais fácil. Eu gosto de apertar aqui com a L13, ó. Agora vamos pôr a pinha. Agora vamos pôr a pinha, né? A partilha, aliás. A pinha é isso aqui. Isso aqui é a partilha. Partilha, pinha. Pinha, pinha. Partilha. Aí está encaixado aqui. Aí tem que encaixar esse araminho aqui, viu? Não esquece que não é desse jeito aqui, não. Não é assim não. É pra cá, ó. O lado mais estreitinho fica pra fora, sempre. E agora está faltando só colocar aqui a barra estabilizadora, né? Aqui a beleta da barra estabilizadora, duas. E aqui o kit da barra estabilizadora. Olha aqui as peças. Vamos colocar a barra estabilizadora hoje. Olha aqui, meu povo. É mais simples que dormir com sono. Esse lado maiorzinho aqui fica pra cá. Olha, estamos aqui. Nesse lugar aqui. A gente põe a beleta aqui. Olha só, meu povo. Gente, olha que coisa simples. Como é que alguém não consegue fazer isso? Olha aí. Coloca isso aqui aqui. Coloca essa arruelinha aqui. Tá vendo aqui? Essa arruelinha. E essa porca aqui, gente. Olha aí, meu Deus do céu. Tenho só torcer e distorcer porca. Olha que coisa simples. Próximo passo, meu povo. Olha aqui. Essa pecinha aqui. Olha aqui. Pega ela e põe aqui, ó. Aqui nesse local. Olha aqui. Que coisa simples, meu povo. Olha aqui. Só... Olha aí. Olha aí. Que coisa simples, gente. Olha aí. Próximo passo, meu povo. É pôr essa borrachinha aqui. Aqui dentro. Então ela vem aberta aqui assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Então passa ela aqui dentro. Olha só, meu povo. A borracha colocada aqui. Aquela borracha fica aqui. E fica aqui. Simples assim. Aqui. Olha aqui, meu povo. É muito importante prestar atenção. Minha luz aqui. Ei, luz. No encontro fica as ruelas, viu? Tem ordem, ó. Essa virada pra cima. Tá vendo aqui? Ó, desse jeito aqui. Essa pra cá aqui. Tá vendo aí? Pra encaixar direitinho no estabilizador. Tem que ser desse jeito aí, ó. Tá vendo aí? Aí, ó. Assim que coloca. Olha aqui o outro processo, gente. A bracedeirinha de cima aqui. E aqui, essa daqui que vai encostar aqui, ó. Aqui, aqui. Olha aqui, meu povo. Processo quase concluído. Agora é só apertar esses parafusos aí. Aê, meu povo. Tá pronto. Olha aqui a bracedeirinha aqui. Com a borrachinha por dentro. Concluído, meu povo. Olha aí. Obrigado, tchau. Vamos estabilizar a vida, meu povo. Que a do carro tá estabilizada. Tá pronto. Tchau. Tchau. O que é isso?